O que é isso? O que é isso? Meninas Meu querido, os olhos O que é isso? O caso de uma libertação Se a sua rádio vai palmar E a partir de agora vamos adorar Se dá E Deus permitindo E vamos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir Nesse lugar Tregar o quê? Tregar o quê? Se você também não sei A gente tem que avançar Se a gente ficar aqui só para reclamar E agora é o nosso fim Eles não precisam de Tregar o quê? Tregar o quê? Se eles alcançam E se descer a prisão Ele não nos libertar Com certeza lá no céu Mas e eu ganho Amor Vamos cantar Amor Vamos exaltar Vai nascer Tu canta aí É hora de Kenester Azais Tvietoss T節 E os poderos Que dizem Eu me bate Vete Te Mediante E Eu venci uth Mas nunca Pela Vem Dep E me simerifachimena teme-me e eu nem estima do mar E o céu acabou de ver O céu acabou de ver Rebeu, 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 rebeu Aura do meu meu filho, não tem que te ver aqui Para parar o meu filho ali Mas eu só te valerá E me simerifachimena teme-me e eu nem estima do mar E se agarru открыm a bola eu acabei de sair de aqui E me simerifachimena teme-me eu nem estima do mar Rebeu, 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 rebeu E eu não tenho amor Que é que é só Que é que é só Que é que é só 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 Olha Olha a pressão agora, pressão, pressão Pera a mão de Deus Pera a mão de Deus Levanta a mão dele pra cima Deus está começando a mudar o teu barrio hoje E o padrão dele na tua rua vai perguntar Como ele conseguiu Como ele chegou E a matemática do meu irmão Senhor E nós estamos dizendo pro inferno, ouvir Que foi ele que desceu E mandou lá direita a história Enche o lado do meu dia e vai Desceu Na terra, ele é barão de terra Forte e majestoso Todo poderoso A honra e a honra E toda exatação Só que não Aqui não KA Que não Ele é barato, ele é pata Pujando o que ele quer E pra ele se exaltar Você tem que ter fé E se não tiver Colabore a marca da machuca Leva o pé da roça Sem dar explicação Botão ao inteiro Carapava de sua mão E se tu cantar Tente querer Canta, 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 canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Jesus chegou Jesus chegou Vem a montagem Não tem visão Não tem visão E se curar o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão Não tem visão E se curar o adorador E se curar o adorador Se você acha que ele merece Levante a montagem